Tu é moça? Quer virar mulher? Que danada, quer? Vai virar mulher agora! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Taca, tapa, carroxa Eu gostei daquela moça Bela pra conversar Ela gostou da ideia Demorou a gente ficar Eu levei ela pro hotel Pra quê? Pra gente transar Na hora do finalmente Manda ela tirar a roupa Ela falou que não dá Por quê? Quem? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pio com leite, moça Pau na coxa Taca, tabaca, roxa Eu gostei daquela moça Já veio lá pra conversar Ela gostou da ideia Demorou a gente ficar Já é Eu levei ela pro hotel Pra quê? Pra gente transar Na hora do finalmente Manda ela tirar a roupa Ela falou que não dá Por quê? Manda, mulherada Que danada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vinho com leite, moça Música Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer o seguinte, já dei bolete, já mandei a mãe de embora, mas eu quero mandar a mãe de voltar, volta!